Você sabe o que que é isso? É um item mágico que detecta mentiras. De onde você é e o que fazia antes de se tornar um aventureiro? Bom, eu sou lá do Japão e eu era um estudante por lá. Por que fez esse barulho? Espera um pouco! Eu não tô mentindo, eu sou do Japão mesmo! Mas eu ficava em casa o dia inteiro, vivendo uma vida de vagabundo, sem fazer nada pra ninguém. Que droga! Eu odeio essa coisa! Me fala, e sua motivação pra ser um aventureiro? Foi pra salvar as pessoas oprimidas pelo exército do Rei Demônio. Eu achei que ia ser uma boa ser um aventureiro, porque seria um jeito fácil de ganhar uma boa grana e também me ajudaria a pegar umas garotas, é isso. Ah, tá, entendi. Pode continuar. Nós podemos ir logo direto ao ponto! Eu sei que eu tô me repetindo aqui, mas eu fiz tudo aquilo pra salvar a cidade! É, parece que eu estava errada sobre tudo isso. Mas agora eu peço desculpas. Ah, olha só, eu acho que o tratamento cruel é só pros criminosos. Te contar, hein? Fala sério, acreditar nesse jeito e um monte de mentiras faz de você uma péssima promotora, não acha não? Ah, eu sinto muito. Você sabe tudo que eu consegui fazer? Fiz um excelente trabalho no comando da batalha contra o Destroyer. E em vez de um obrigado, meu herói, eu fui mandado pra prisão! Ah, eu sinto muito por isso, eu só fiz o meu trabalho, mas é que... Mas é que o quê? Do que você tá falando? Eu não sou mais nenhum suspeito e vocês nem me ofereceram uma xícarazinha de chá. Eu posso providenciar um chá agora mesmo! Tá gelado! Os promotores desse lugar não sabem nem servir um chá direito! Me desculpa. Eu aposto que essa mudança de personalidade de cruel pra boazinha é porque você não tem um namorado. Então eu tenho que perguntar... Você tem um namorado, dona promotora? Não, não tenho. Por favor, não fique se achando tanto. Desculpa.